Da Carta aos Efésios, capítulo 3 Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação de graça de Deus, que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás o expus sumariamente, lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo, as gerações e aos homens do passado. Este mistério não foi dado a conhecer. Como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo, e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto de todos os séculos em Deus, criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades, nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desta eternidade, e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda confiança, pelo caminho da fé em Cristo. Por isso, vos peço que não vos deixeis abater, por causa das minhas tribulações por vós, porque, para vós, deve ser motivo de glória, por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecido em poder pelo Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condição para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus, aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as suas gerações, dos séculos dos séculos. Amém.